Olá meus amigos, minhas amigas, para quem está abrindo esse canal pela primeira vez, está abrindo o canal José Maria Lima. Hoje gente, nós vamos concretizar um sonho aqui do meu tio Manuel, gente. Com a parceria com a Dry Leve, a gente conseguiu esses produtos aqui, para impermeabilizar esse tanque. Para preparar essa parede, nós vamos usar aqui o Zero Trinca, base preparadora, também da Dry Leve. Após a secagem, a gente vai vir com as de mão, com duas de mão do elastimente, cimento elástico, manta líquida, impermeabilização sem trinca, tá bom? Manta líquida cimentística, gente. Olha só, é uma manta que após seca, gente, ela fica nessa proporção aqui, ó, certo? Ela vira um plástico e ela não vai passar água. Quando é a bola prender, ó, só aqui, ó, o objetivo do elastimente, ele não trincar. Então você vê que a bola aqui, ó, você imprensa a bola aqui e ela não trinca, gente. Depois de aplicada de base preparadora, ok? Nós vamos vir para o elastimente, por dentro do tanque. Esse produto, ele veio para revolucionar a construção seca, tá bom? Aqui nós vamos passar aqui esse produto por dentro, vai o elastimente. Gente, por fora, nós vamos fazer o mesmo processo. Nós vamos passar a base preparadora, certo? Também da Dry Leve, que eu falei, o Zero Trinca. Em seguida, nós vamos aplicar aqui o Protelha, gente. Um produto à base de água, aliás, todos os três são à base de água, tá bom? Vamos usar aqui o Protelha, porque o Protelha é uma tinta hidrofugante. É um produto com uma qualidade excelente. O nosso melhor. Pois então, meus amigos, aqui hoje nós contamos aqui com essa equipe aqui, ó. Esse aqui é só o... Aqui é o encarregado, aqui ele vai só administrar. Esse aqui é o meu primo. Hiderlândia. Esse aqui é o meu primo. Hiderlácio. Esse aqui? Hiderlândia. Pois é, gente. Então, chega de conversa e vamos para o trabalho. Vamos lá. Vamos trabalhar, vamos lá. Acompanha aí. Por que eu estou com a broca na mão? Porque assim, se calço pingar um pouquinho, Eu já vou aqui, ó, e já faço o trabalho completo. Lembrando, nós vamos passar tanto na parede como no fundo do tanque. Olha só, primeiramente ponho todo o líquido e após isso vai pôr no pó de pouquinho em pouquinho, Ficou bem mais fácil de mexer, hein? Olha só, após a secagem do fundo do preparador, gente, que eu passei, agora é a hora do elastimento. Eu já mexi todo lá embaixo, ok? Bem mexidinho. E agora, gente, a aplicagem é fácil. Vou aplicar, gente, uma mão bem fininha, gente, ó. Sem excesso, certo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pois então meus amigos, aqui apliquemos a primeira demão, após a secagem total, vamos para a segunda. Vamos lá. 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 Olha só que legal. Passa a tinta aqui gente. Show de bola né? Maravilha. Isso é dry leve gente. A dry leve que doou os materiais para fazer essa obra de arte aqui. Muito obrigado, Draleve. Obrigado, Draleve. Obrigado, Draleve. Obrigado, Draleve. Obrigado, Draleve. O produto que você me doou, fiquei muito satisfeito. Eu não tenho o que ele paga, Deus é o que ele paga. Meu sobrinho que fez tudo, veio de São Paulo, fez tudo gratuitamente. Gostei demais, estou muito feliz. Fui. Maravilha, aqui dá para a gente dar umas capoeiras. Olha só, minha gente. Estamos aqui enchendo o tanque para 100 mil litros. A gente impermeabilizou, fez uma pintura por fora. Show de bola, muito bom aí, ó. E aqui, olha só. Em forma de agradecimento, eu coloquei ali bem grande, Deus é fiel. Embaixo, canal José... Apoio Draleve. Olha só, meus amigos, minhas amigas. O tanque foi enchido completamente, ok? Ficou o quê? Cinco centímetros para encher. Então é isso aqui, gente. Olha só que maravilha. Então, o tanque realmente ficou legal. Aguentou firme, firme. Isso aqui, gente, é uma maravilha aí, ó. Olha aqui, agora eu vou mostrar para vocês aqui a paisagem aqui, ó. Por cima do tanque. Show de bola, né? Mais uma vez, olha só aqui, ó. Então, estamos aqui, gente. Direto de Nova Jardimara, Ceará. Olha, ó. Então, vamos que vamos. Então, meus amigos. Ficamos por aqui. Eu e meu tio. Obra concluída, com sucesso. Foi testada, gente. O tanque realmente aguentou. Bem feito, certo? Agradecemos aí a Dry Leve por mandar esse produto para nós impermebrançar esse tanque, tá bom? Um forte abraço. Fui. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, meu amigo.